a gente. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Anos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que a paz do Senhor Jesus nos envolva, agradecemos a Deus pela semana que vivemos, pelas lições, pelas oportunidades benditas que nos chegaram e rogamos a esse mestre amado que nos envolva, envolva o teu lado, a vida, a vida de cada ouvinte. Agradecemos por nos abrir as portas do teu lar, do teu coração, né? Vamos continuar o estudo da obra da Joana de Ângeles, o Homem Integral, na companhia dos amigos Eduardo Araújo e a Maurício Santos Neto. Nós estamos estudando o capítulo 5 do Homem Integral, que vai falar das doenças contemporâneas, continuando ainda sobre doenças físicas e mentais, hoje a partir do oitavo parágrafo, Eduardo. Nono, não é nas patologias congênitas. Sim. Nono, nono parágrafo. É o nono. É. Só se eu contei errado aí, ó. Eu acho. A minha matemática não tá boa, não. Tá escrito o oitavo. Vamos ver aqui, ó. A Maurício sabe contar parágrafo aí, ó. É o nono. É o nono, a virando aqui no que fugiu da escola. É, porque eu deixei aqui, ó. É o que eu deixei aqui, ó. Vamos chamar o nosso, chamar o nosso Humberto Azarit, que participa do debate na Rio, pra nos dar umas aulas de matemática, pra contar parágrafo. A gente não sabe contar parágrafo. Mas vamos lá, gente. Então, recapitulando aí, do livro, O Homem Integral, do Espírito Joana de Ângeles, é, capítulo 5, o tópico Doenças Físicas e Mentais, no nono parágrafo. Só lembrando, né, que algumas pessoas às vezes questionam, poxa, mas vocês leem muito pouco. É, o objetivo não é que a gente saia lendo o livro, porque ler, você pode ler em casa, né? Perfeito. Aí, se a gente tiver que parar em uma frase, nós vamos parar em uma frase. Em um parágrafo, vamos parar em um parágrafo. Porque o objetivo de um programa como esse, é estudar, é aprofundar no entendimento daquilo que o Espírito está nos trazendo. Perfeito. Então, não há pressa. A gente sempre dá, a pá, o tópico que nós estamos lendo, pra que você em casa possa reler, possa refletir, é, e tirar suas próprias conclusões. Então, vamos lá. O Homem Integral, capítulo 5, tópico Doenças Físicas e Mentais, é, parágrafo nono. Isso. Joana diz o seguinte, Nas patologias congênitas, que é aquela que a gente já traz, né, conosco, o psicossoma, que é o corpo espiritual, o pé-espírito, impõe os fatores kármicos, modeladores necessários à evolução, sob os impositivos que impedem, pelos limites e injunções difíceis, a reincidência no fracasso moral. Nós vemos aí diversas crianças, né, que é algo que muito nos toca, que nascem com doenças, que a própria medicina se assusta, né, como é que pode uma coisa dessa, como é que pode uma criança ter nascido assim, estar passando por uma aprovação como essa, e aí, realmente, se não fosse a doutrina espírita nos mostrar que a lei de Deus atuando através da reencarnação, a gente não conseguiria compreender aonde está a justiça de Deus, porque, como explicar uma criança que acaba de nascer, se a vida fosse uma só, seu espírito acabou de ser criado, por que ela teria que passar por um problema tão grave? Perfeito. Aí, algumas pessoas colocam, ah, mas é uma punição para os pais. Mas aí, Deus não seria justo? Por que não punir os pais? Exatamente. Por que punir um ser que não tem erro, que não tem o pecado, entre aspas, para fazer que os pais sofram? Que Deus é esse? Então, é, a gente entende e respeita quem assim compreende, nós não temos nenhuma objeção a isso. Mas, a nossa razão, ela repele essa ideia, porque Deus é amor, Deus é justiça. Se aquela criança nasceu com um problema tão grave, com sofrimentos tão grandes, há de ter uma explicação justa, e aí a explicação é a reencarnação. É, Jesus Gonçalves, quando ele foi identificado com ranceníase, e foi levado para o sanatório em Pirapitingui, ele ficou revoltado contra Deus, não é? Porque lá no sanatório, ele encontrou crianças que também eram rancenianas. E ele dizia, muito inteligente, olha, o espírito de uma inteligência, meu Deus. Então, ele magoado primeiro, porque do consultório médico, já não retornou mais para a família, já foi levado diretamente, segregado ali. E quando ele viu crianças com ranceníase, é ele dizendo que Deus não existia, ele começou a negar Deus. Deus não existia. Porque que ele desenvolvesse algo com aquela altura, quer dizer, com aquela idade, ele até admitia que não era um santo. Agora, uma criança, o que justificava trazer a mesma enfermidade que ele, quando não teve nada que desabonasse a conduta dela naquela vida, não é? Depois de muito, muito, muito sofrer, desenvolveu muito a realidade social da colônia, porque muito inteligente, deu vazão à inteligência dele, organizando situações na vida comunitária na colônia. Mas a mágoa e a revolta contra Deus, ele negou de verdade. Mais tarde, quando você vai ler a vida do Jesus, você vai perceber, porque lá dentro ele casou, e a esposa dele tinha uma sobrinha, que quando estava, era uma criança, e quando ela estava num momento de perturbação, que a mediunidade hoje explica, a gente sabe que era mediunidade, o enfermeiro que chegasse para colocar a camisa de força, ela jogava ele pela janela. E ele não entendia como podia uma criança ter aquela força. E o pessoal chamava alguém do centro espírita, e quando vinha o rapaz do centro espírita com o evangelho, simplesmente abriu o evangelho, impunha a mão, e a criança se acalmava. Foi aí que ele começou a refletir. Chegou um dia, sentindo muitas dores, ele já tinha tomado a medicação corriqueira, e as dores não cessavam. E ele lembrou do passe da água fluidificada que os espíritas usavam. Aí ele colocou a água no copo, e pensou, se Deus existe, e Jesus é exatamente o que os espíritas falam, que essa água faça com que a minha dor desapareça. Quando ele tomou o último gole, ele já não estava sentindo dor. E aí ele começou a se interessar e checar a doutrina espírita. Tornou-se amigo do Chico, mas nunca se encontraram fisicamente. Mas através... Por cartas, né? Por cartas. Ele tomou conhecimento que Santo Agostinho era o orientador espiritual dele. Ficou sabendo da sua reencarnação enquanto Alarico I e Alarico II. Eu sei que no final da existência dele... Foi bonzinho, né? Foi, o menino era tão bom. E quando o bichinho desencarnou, os compassas dele desviaram o curso de um rio para sepultar o cadáver dele no leito daquele rio e depois trouxeram o curso do rio para o lugar que era para os inimigos dele não profanarem o corpo dele. Jesus Gonçalves, ele termina dizendo assim, que ele é que... Alarico foi rei dos visigotos. Então Jesus termina dizendo que ele, Jesus, é que era o rei e Alarico o leproso. Entendeu? Muito interessante. A vida de Alarico vale a pena. Você é ouvinte, aproveita esse tempo de pandemia para buscar boas leituras. Se você não sabe ler, eu convido a você a pedir alguém que faça a leitura. Tem netos dentro de casa que estão também segregados porque a escola não está funcionando, não sei se vai voltar, mas eu lembro muito do Amazonas. Amazonas, a gente já não enxergava para que ele mesmo fizesse a leitura. Então todo amigo que parava um pouco mais ao lado do leito do Amazonas, ele pedia para ler para ele. O último livro que eu cheguei a pegar para ler foi justamente Lucas Lucano, Médico de Homens e Médico de Almas. Eu fiquei com esse livro depressa. Entendeu? Então procura ouvir e procura ler a vida dessas criaturas. Jerônimo Mendonça, Aurino Costa, lá do Vicente Moretti. Então são companheiros que numa outra época passaram pelas lutas no corpo físico como nós passamos hoje, porque tudo tem um objetivo. E é interessante que hoje com a tecnologia, quantas coisas a ciência, porque a doutrina espírita está baseada na ciência. O próprio Kardec dizia, se o dia descobrirem algo contra o espiritismo, que nós devemos seguir a ciência. E é muito interessante, eu vou até fazer uma propaganda aqui agora, eu assisti agora essa série da Vida Após a Morte. Não sei se vocês já viram, está na Netflix, vale a pena. E no último capítulo, porque na realidade foram só três porque está começando, ainda vamos fazer outros e tal. E nesse último capítulo, eles mostraram a mediunidade das crianças que vinham com a mediunidade. lembrando de outras existências. E aí mostrou um casal americano, evangélicos, inclusive, que a maioria lá são evangélicos, e o menino dizendo para o pai, porque ele gostava muito de aviões, de guerra. E aí ele diz para o pai que ele foi um piloto americano na Segunda Guerra Mundial e que ele morreu, foi o único que morreu da esquadrilha dele. O avião caiu, foi abatido. E ele dá um nome, o nome e o sobrenome, James Land. E o pai ficou tão impressionado com aquilo, que é um depoimento em filme, que ele foi pesquisar. É uma história real. História real. Esse é um caso. Sim. Aí encontra outros casos também. O céu é de verdade. Tem um filme, tem um livro. Sim, sim. E aí tem N casos que são comprovações. Ele fala do Ian Stevenson, no livro, mostra o Bozano, fala de Bozano, das experiências. Então, ele não é um filme espírita. É um filme mostrando a tecnologia. Espiritualista, não é? Exatamente. Porque ele vai falar dessa realidade. Mostrando que nós não temos uma única existência. Como é que uma criança, que só teve uma existência, vai lembrar que foi James Land em outra. E aí, na pesquisa que o pai fez pelo Google, estava lá. A batalha, estavam todos os dados. e ele teve contato com uma prima desse James Land que morreu. Porque, atualmente, só ela estava viva na família. E ela fala, não sei se ele é o James Land, mas que tudo que ele falou é do James Land. É verdade. Então, as pessoas vão se modificando. A Terra está se modificando. O cristianismo vai se modificar. A lei é clara. Como diz o... A regra é clara, Arnaldo. Amar. Ame, porque quando você ama, você expande a sua energia e atinge o outro. Não espere que o outro te ame. Ame, como Jesus fez, como Chico, como Madre Tereza, como outros fizeram. Certa vez, a imprensa entrou no lugar onde a Madre Tereza atendia os miseráveis e eles disseram, não chegariam a fazer uma fotografia, mas não há luz suficiente. E as câmeras, na época, eram mais limitadas do que hoje. E ela permitiu, não, bate a fotografia assim mesmo. Aí bateram. e a foto que foi revelada, isso é fato. A claridade dentro do ambiente era tão grande que ela foi revelada normal, mostrando a expansão da nossa energia, da luminescência que cada um de nós tem. Mas como nós ainda somos frágeis, como dizia Jesus, homens de pouca fé, essa nossa luz não expande. Ela não expande. Você mesmo, Fátima, quantas vezes você falou onde Chico passava o perfume, o cheiro que ele emanava dele, porque era uma coisa já expansiva, uma coisa natural, que ele foi adquirindo com o tempo, com a vivência. Agora, observa, a nossa sociedade terrena está vivendo tempos tão controversos, tanta situação gritante, não é? E o que nós estamos estudando, o que o Evangelho de Jesus nos convida, o que a doutrina espírita nos esclarece, hoje, partindo de lugares como o próprio americano, os Estados Unidos, organizando situações, documentários, que mostram para nós essa realidade pós-mundo físico, isso tem um objetivo que nós não podemos mais desperdiçar. Enquanto sociedade terrena, nós temos o livre-arbítrio para usarmos, nos associarmos ao que nós desejarmos, o que nos identificarmos melhor, mas não podemos perder o foco de quem somos e o que estamos fazendo aqui. A conduta do outro, nós não vamos concordar com ela, não vamos aplaudir, temos o dever moral de corrigir, mas corrigir o outro não é apontando no outro que ele tem que consertar. Corrigir o outro, à luz do cristianismo, é fazer em si o que o outro ainda não sabe fazer. Não é? Perfeito. buscar se estruturar emocionalmente, buscar viver com quem tem certeza da existência de Deus, do amparo divino, da presença de Jesus em nossa vida, da assistência dos bons espíritos e do objetivo nobre que é estar encarnado. Nós não vamos ficar ignorantes, alienados em relação à nossa vida social, mas não precisamos brigar, desrespeitar, porque só vamos nos desalinhar emocionalmente. daqui a pouco as enfermidades que poderiam ser evitadas estarão brotando por leviandade nossa, querendo peitar o outro à força e obrigá-lo a fazer uma reforma moral que nós estamos fugindo de operá-la em nós mesmos. Então, todas essas informações e os depoimentos que foram colocados hoje, que sirvam para ficar de pisca alerta. Na hora que em sociedade nós formos convidados à anarquia, à baderna, ao desrespeito, não nos esqueçamos de quem somos e o que estamos fazendo aqui e que não estamos a sós. Jesus conhece tudo e todos e sabe quando colocar o ponto final. A nossa parte é agir em nossa vida para não sermos aqueles que vão ser um peso em sociedade, do nível que for. você está ouvindo o programa Momentos com Joana de Ângeles na coordenação e apresentação de Maria e de Fátima Miranda. Viu aí? De Eduardo Araújo. Então tá bom. Vamos lá. Então o livro Homem Integral no seu capítulo 5. Estamos no item Doenças Físicas e Mentais dando sequência aqui no décimo parágrafo. Joana diz Assim considerando à medida que a ciência se equipa e soluciona patologias graves criando terapias preventivas e proporcionando recursos curativos de valor surgem novas doenças que passam a constituir-se tremendos desafios. Isso se dá porque a evolução tecnológica e científica da sociedade não se apresenta em igual correspondência o mecanismo de conquistas morais. Muito bom aí. Nossa Mauri que está aqui conosco também. A Mauri, Joana coloca aqui uma coisa óbvia. A gente conquista o conhecimento na cura de uma doença e vem outras. Aí a gente se pergunta meu Deus quando é que isso vai parar? Vai parar quando a conquista tecnológica cultural de conhecimento avançar mas também juntamente com ela as conquistas morais. Enquanto a gente só avançar cientificamente e no conhecimento e não avançarmos moralmente novas doenças surgem porque a doença conforme a própria Joana coloca em parágrafos anteriores ela diz em razão disso podemos repetir que somente há doenças porque há doentes. Isto é a doença é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante ou espírito a doença não vem de fora a doença vem de dentro exatamente enquanto nós não aprendermos a amar como você disse no programa anterior não terá não terá solução novas doenças sempre surgirão nós estamos vivenciando uma existência eu como a Mauri Fátima e Eduardo qual é o nosso objetivo progresso e como progredir auxiliando o próximo caridade né fora da caridade não há salvação né como eles dizem mas na realidade a caridade nos impulsiona né a amar o outro se você não consegue amar porque você tá magoado começa a tentar compreender que eu considero um passo muito importante compreender que aquele momento que aquela pessoa te falou alguma coisa estava nervosa estava desequilibrada passando por um momento e no momento que você compreende você automaticamente vai eliminando de dentro de você a emoção negativa que vai gerar em você se você persistir com essa mono ideia a doença porque a doença só vem porque ficamos magoados e com a mágoa a mono ideia eu não vou perdoar eu não vou permitir que ele fale assim comigo e nós nós que somos donos da verdade né nós que fazemos as mesmas coisas que outros fazem de forma diferente mas fazemos mas quando eu faço alguma coisa que eu sou pego pela minha consciência eu arrumo uma desculpa ah assim como a gente tem os nossos filhos quando um filho da gente derruba algo na casa do outro e a gente fala não é aquele criança né mas quando é o filho do outro que derruba na nossa casa a gente fala ele é mal educado então é esse tipo de relacionamento que a gente tem que mudar sim e mudando a gente muda o mundo também aquilo que está em volta da gente né eu vejo companheiros que dizem assim pra mim Amaury vai lá falar com fulano você é tão calmo ou não sei o que por que eu por que você não pode fazer também né então porque no fundo no fundo as pessoas vivem isso elas vivem é faça uma prece pra mim você pode fazer a prece você pode se curar por você não é o Amaury fazendo prece que vai fazer você se curar eu posso ajudar mas no fundo no fundo são as nossas atitudes a nossa mudança interior que vai mudar vamos dizer aquilo que está caminhando por uma fatalidade olha você falou da mágoa e eu estava lembrando que tem um exercício que nos auxilia muito e essa é a experiência pessoal né sempre que a atitude de alguém me coloca naquele estado de melindre abrindo porta pra mágoa eu tento lembrar daqueles a quem eu magoei daqueles a quem eu feri né alguns que eu nem tinha intenção então eu nem registro mas eu lembro daqueles que eu tive intenção mesmo de ferir né que eu tive intenção de constranger com os quais eu não tive tolerância nem paciência e não soube lidar então a melhor receita é essa na hora que a situação do dia a dia estiver abrindo porta para o ressentimento para a mágoa lembre daqueles que sentiram-se magoados ou foram magoados intencionalmente por cada um de nós e assim como gostaríamos de ter uma reflexão e de oração por nós que façamos pelo outro né porque na hora que eu de alguma forma consciente ou propositalmente inconsciente ou não eu magoei alguém eu feri a mim mesma com certeza o outro só se feriu se se permitiu ficar na minha sintonia então na hora que alguém está agindo de forma infeliz e até com propósito inferiu a meu respeito eu tenho que saber se eu vou dar para ele o controle remoto da me ferir né verdade então eu tenho que lembrar que assim como ele na minha imperfeição no meu egoísmo na minha prepotência já causei danos emocionais por onde passei qualquer que tenha sido a situação mas a misericórdia divina me deu chance de acordar no outro dia para repensar então que sejamos também com o outro porque somos iguais não tem como não existe essa ideia de que em alguma coisa em nós já estamos melhor do que o outro porque não estamos já estamos resolvidos não estamos resolvidos é verdade e estamos chegando ao final de mais um programa com essa mensagem da Joana de que não adianta buscarmos só a cura das doenças que vem de fora temos que buscar a cura da doença que está em nós enquanto nós formos doentes por dentro na alma as doenças de fora continuarão a existir estamos vivendo ainda aí uma pandemia existem aí milhares de vírus outras pandemias podem surgir com certeza e elas não surgem ao acaso elas surgem pela necessidade que nós seres humanos temos de despertamento as mortes aconteceram os sofrimentos estão acontecendo ainda mas nós muitas vezes não aprendemos as lições continuamos odiando continuamos não perdoando continuamos guerreando as guerras acabaram não as guerras continuam as guerras mentais as guerras nas redes sociais as guerras que dividem que separam irmãos pais filhos que separam religiosos então a humanidade precisa despertar vivemos aí momentos gravíssimos e infelizmente nós vemos que nós ainda não entendemos a mensagem da dor e conforme os espíritos dizem se não entendermos a mensagem da dor novas dores virão mais fortes e mais duras então procuremos curar a nossa alma cada um cuidando de si e como disse o Amaury lembrando que fora da caridade não há salvação muita paz a todos Maria de Fátima Miranda que Jesus nos conduza muita paz a todos a rádio Rio de Janeiro apresentou momentos com Joana de Ângeles um encontro com as lições da espiritualidade produção e apresentação Maria de Fátima Miranda de Fátima Miranda de Fátima Miranda de Fátima Miranda